E aí, de novo? Papo? Agora ele fica transparente Amanhã ele está inspirado em fazer seguro Amanhã ele compra o dele Olha que novos Lá vem o Dolph O BID Será? Não Agora ele É massa, né? Chega a dar um grave Ele ia entrar, mas ele ia entrar 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 Ele ia continuar Cheguei atrasado no vídeo De novo, de novo Tava ficava só escumando Quanto cilindro é dela? 660 Vou dar uma volta nela, se eu bater você fica com a câmera Ele tem cara que é seguro, homem que trava a moto do lado dele ou dentro de casa Trava a moto dentro de casa, não é? Trava sim Toda vida que eu dou play, eu vou acabar Demorou? Não tive Toda vida que eu dou play na câmera, eu vou acabar Mais duas vezes O Brian chegando no posto Chegou o BID, ah vou mostrar vocês, eu andei nele galera Prega viu bicho Anda muito Passou as motos aqui com 200 por hora Vou ver se eu pego a imagem com o Felipe Garage Tô na briga aqui pra resetar o celular Foi muito massa o encontro aqui O Kinox ali 2.0 Teve muita brincadeira Mas a gente vai no lucro né galera? Eu nem trouxe a câmera, o Marcelo passou lá em casa e pegou Trouxe a câmera, o drone Tô na briga aqui pra rende CS2 Sem internet Ah, deixa eu pedir pra mostrar vocês aqui Olha meu dono, agora tem uma bateriazinha pra lá Porra marrom Vem aqui ó É só aqui Eu tô aqui Todo couro galera Aqui é camuça Em cima é o Napa Arão 20 Fica doido, lindo galera Tão Tão lá pra bater uma acertinha É Express BID O nome dele, o nome dele é Tão é O nome dele é Tão? É O nome dele é Tão? O primeiro eu passei no lugar Não é? Não é? Não é? Não é? O segundo eu passei no lugar Eu sei o que Mas dá pra passar mais rápido É o que? É o que? O outro 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 é o que? 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 Não é o que? É o que? Já dá um cargastinho Ah o cara tá mostrando ali É o que? 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 Tá bem lindo Tô com o vídeo de baixo Elétrico né? Isso é esse aqui De novo É o que? É o que? É o que? É o que? Aí o cara lá que tá botando a luz, ele é do oposto na cidade Ele fez uma adaptação Entendeu? Aí botou aqui Na lateral do carro ele viaja com um ar aqui Faz alguma coisa? Ele viaja muito, ele já foi até pra Queiroz Queiroz Panorâmica, o teto Solar e panorâmica E aí até o último banco Deixa eu ver se eu aperto aqui o botão Taiga 660 Ah vou também, vou no meio Vou de novo A minha porta eu pulo dentro Conforto nisso aqui mano Só até na quase polegada 12, 12 Porra mano O cinto é bem cravadinho Marcelo dentro O bilotinho do cinto aqui né Eu Marcelo do Paulista aqui atrás Desculpe nem correndo pra filmar Tem que olhar as coisas né Mas com peso ele pesa né Hein? Com peso ele sente um pouquinho Ah não, a vida dele tá aí não Mas sem é mais Oitaço A sensação é essa A sensação é essa Acabou que você botar São 49 cores diferentes Legal né Aqui não tem mansão nem motorista 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 Agora sim Agora assim Já vou dar para o segundo Tchau, tchau.